beleza galera aqui é Thiago da TBtec estou trazendo para vocês aqui esse baixo aqui é o PHX modelo Music Man nós vamos instalar o pré TBtec Delta tá aqui ó pré TBtec Delta tá galera eu quero trazer esse vídeo rápido dizer para vocês que é simples demais instalar o pré nesse baixo ele tem uma boa cavidade aqui dentro vou tá abrindo para vocês ver ó uma um detalhe que eu que seria interessante fazer essa blindagem aqui dessa toda essa cavidade aqui tá é interessante para evitar ruídos no captador certo ó pré pequenininho não ocupa espaço de nada ó dá para coplar ele junto com a bateria aqui dentro tá claro se tiver condições de colocar uma bateria na parte de de trás um compartimento beleza aí ele é de cada um mas a galera aí que quiser colocar só né não tem condições aí de pagar um luthier para fazer tantos serviços é simples demais tá é muito básica a instalação aí e daqui a pouco vou estar mostrando então o resultado dessa dessa configuração aí desse captador com o pré TBtec Delta galera voltando aqui ó fiz uma blindagem aqui tá infelizmente não deu para blindar o captador porque ele é em cerâmico tá vendo se ele fosse ao Nico eu blindaria também os polos aqui mas vamos torcer para dar tudo certo aí e não ter o mínimo de RAM possível do captador outro detalhe o Jack desse baixo aqui do PHX modelo music meia mono esse Jack não serve para instalar circuito tem que ser um Jack estéreo tá aí o que acontece nesse baixo aqui eu usei uma uma multi retífica tá vamos eu multi retífica porque porque quando você coloca um Jack dependendo do Jack eu tive esse aqui por exemplo que é um Jack Santo Anjo é um pouco maior então eu tive que colocar uma eu tive que fazer uma uma dá para um furo aqui a mais ó porque que na hora que eu for espetar o cabo aqui ele vai entrar de boa tá desculpa que eu tô com a mão só tô querendo mostrar aqui a galera ó aqui ó ó ó entrou de boa ó não teve problema mas antes ele não estava entrando aí eu tive que que moda é reabrir um pouco a cavidade por dentro tá vocês podem estar vendo aqui agora vou fazer uma só dá uma só parada aqui e é isso aí galera vamos para próxima etapa beleza galera é retornando aqui então com baixo PHX modelo music meia eu tô vou fazer uma tutorial de instalação nesse baixo vou tentar ser o mais breve possível tá é que eu vou vou instalar o Jack estéreo que o né o Jack original é mono e o circuito TBTEC esse aqui é o Delta modelo 2 para music man ele vem com duas chaves uma para ativo e passivo e uma para chave de frequência dos médios certo então galera é eu vou então tá instalando esse circuito aqui no nesse PHX tá é eu fiz a blindagem no baixo mas não garanto que vai ficar sem por cento porque depende muito do captador em alguns casos aí é sempre certo de eficácia em alguns casos resolve boa parte né então a gente sabe que a sensibilidade ela não garante 100% de eficácia é vocês podem estar olhando aqui uns pingos de solda que eu faço porque que eu faço isso porque fica é quando a gente coloca a fita de a fita de cobre ela fica tipo assim ela é colável então ela tá colada em cima da de outra entendeu teoricamente da quando ela tá nova ela vai dar condutividade mas pode ser que enquanto ela envelhecer ela pode perder essa condutividade então por isso que eu emendo né ela permite que você solde então eu costumo fazer essas emendas tá é aonde ela ficou onde eu dei aquela onde eu colei por cima eu procuro fazer o máximo aí é de emendá-las né para que que fique uma uma coisa só que deu vocês podem estar observando que eu faço isso eu fiz questão aí de de filmar né de fazer aqui para vocês verem né muitos lutheiros fazem isso daí tá não sou o primeiro entendeu então assim é ajuda muito tá onde tem onde onde você passa a fita de cobre e aí 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 Se inscreva no canal 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 E está feito